Estamos de volta com o programa da Comunidade com Agora e a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês, como a gente anunciou aí durante todo o mês de outubro, a gente vai fazer a entrega do ganhador do mês, que você já soube ontem, a ganhadora, né? Você viu aí quem foi que levou a máquina de lavar? Pois é, fique ligado que a gente vai apresentar ainda essa semana a entrega da máquina de lavar para a ganhadora do mês Sazon. E você que continua fazendo suas fotos daqueles pratos espetaculares, continue mandando todas as suas fotos para o nosso WhatsApp Sazon 991 27 0101. Porque todas as semanas a gente vai entregar para você um super kit do mês. Continue mandando suas fotos 991 27 0101. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Obrigado, 1141. Vamos falar direto com o nosso repórter comunidade, que hoje está na Manaus Moderna, zona sul da capital. E traz para a gente informações sobre a variação de preços de produtos importantes para o amazonense. Não é isso, Fred Rocha? É contigo. Pois é, Amaral Gozo, verdade. Mais uma vez direto da Manaus Moderna. Só mostrar aqui para você, olha só a quantidade de peixe que tem por aqui, né? Tem todas as espécies. Você está vendo aí o pirarucu, que inclusive está na época do período do seguro defeso, assim também como o tambaqui. Vamos ver aqui o preço de alguns desses pescados. Pedir aqui para o repórter cinematográfico Anderson Tavares me acompanhar. Aqui a gente tem o tambaqui, tem o tambaqui de viveiro e também tem o tambaqui de rio. Segundo informações, o tambaqui de rio, aliás, por conta do seguro defeso, ele na verdade está realmente um pouquinho mais caro. E aí a gente vai acompanhar aqui na próxima banca, da banca da Kelly, que na verdade sempre que a gente vem por aqui, Amaral Gozo, o pessoal que acompanha o programa agora está sempre aqui conosco. Kelly, por favor, Kelly, vem aqui conosco aqui para a gente mostrar. E tem dois agravantes aí para essa questão do tambaqui estar um pouquinho mais caro. Tem a questão também aí do tambaqui de rio, como eu já disse, está na época do seguro defeso. E o outro problema é justamente a questão da cheia, né? Isso, os peixes estão demorando aí para chegar para você? Não, dá cheia, né? Aí, dá seca, perdão. Seca, por causa que está aparecendo as praias, né? Aí fica dificultoso de o barco chegar até aqui, né? No pesqueiro, aqui na Panaí. Aí vem pela carreta aí, pela Boa Vista, pelo Porto Velho, entendeu? Mostra aqui para a gente qual o preço. Por exemplo, esse aqui está custando quanto? Mostra aí para a nossa câmera. Quatro quilos e meio está precisando de 50 reais, entendeu? Aí eu faço um desconto, 45, entendeu? Se tivesse em abundância, aí quanto que ele estaria custando? Quarenta reais. Ficou então cinco a dez reais mais caro? É. Entendeu? Esse outro aqui? É de quarenta, quarenta, de trinta. A fome vai diminuir o tamanho também? É, o que eu vou fazendo é vinte e cinco reais, entendeu? Sempre tem que ter um desconto por causa também que está prejudicando a gente da crise, né? Quantas vezes que tem uma vazante dessa, vocês sofrem, né? É, sofrem. Está muito seco, tu vê, está... Até nos manaciris, tu vê como está, o barco não está vindo para cá, entendeu? Está dificultoso para a gente, entendeu? Nós estamos aí, esperando, né? Para encher o rio, né? Pois é, aí o pessoal que está sofrendo, então você que vira e comprar o peixe, talvez, dependendo aí da situação, pode ser que compre aí o peixe um pouquinho mais caro por conta dessas situações, né? Do fenômeno aí da vazante, também tem a questão do seguro-defesa, então provavelmente você vai encontrar muito peixe viveiro. Aqui, quanto é que está custando o pirarucu? Dois reais por quilo. Promoção. Mas está mais barato, como é que é? Barato, barato. Barato de ouro. A vazante aí não afetou vocês, por enquanto? Não, até agora não. A questão do seguro-defeso aí também, por exemplo, não está podendo... Só trabalho localizado, tudo com nota. De viveiro, de você? É. De manejo? É, de manejo. Quem vende aí o peixe, né, de manejo, no caso do pirarucu e também o tambaqui de viveiro, ainda consegue oferecer um preço melhor para o cliente, não sofre tanto com a questão da vazante. Mas é o seguinte, Amaral Augusto, além dos peixes, das espécies aqui dos peixes, que como você viu aqui o tambaqui tem um preço um pouquinho mais elevado aí, essa variação de 5, 10 reais por conta desse fenômeno, tem também a questão das verduras, alguns legumes, aquelas plantações, a gente sabe que também estão afetadas por conta desse fenômeno natural. Daqui a pouco nós vamos mostrar, por exemplo, que a pimenta de cheiro ficou mais cara e que outras pimentas, inclusive, até não estão sendo vendidas aqui, porque o valor foi tão caro que chegou até aqui que os feirantes preferiram não comprar porque sabiam que o consumidor ia reclamar bastante ali na hora de levar o produto para casa. Daqui a pouco a gente volta mais uma vez a falar direto da Manaus Moderna. Você que está acompanhando o programa agora, não sai daí. Amaral Augusto, volto com você. Bacana, tem as imagens do Anderson Tavares mostrando para a gente aí o tambaqui que vem lá de Boa Vista em Roraima, percorre aí esses 800 quilômetros para chegar nesse preço aqui na capital amazonense e o pirarucu. É importante lembrar que o pirarucu, a pesca do pirarucu é proibida o ano inteiro. Ela só pode ser feita em áreas de manejo autorizadas pelo Ibama. Portanto, eu espero que seja este o caso do pirarucu que a gente está mostrando. Fresquinho, fresquinho. Marcia Lasma gosta muito de um pirarucu guisado, frito, salgado, desfiado, de todo jeito ela gosta. É uma dieta que eu não goste, né Amaral? Pirarucu de casaca. Vixe, de casaca, de paletó, de bleter. Muqueca de pirarucu. Muqueca, assado, frito, sei lá, empanado, de qualquer jeito para não pudesse. O ser humano é complicado para fazer dieta porque não sabe nem o que não gosta. É interessante que o Fred estava falando para a gente aí que, por exemplo, no caso do tambaqui não tinha problema. Realmente não tem. O preço aumentou um pouquinho, mas é em relação à frete, às vezes é porque está no período de entre safra, mas o que realmente é afetado por esse período de vazante é o pacu. O preço do pacu realmente varia, do jaraqui varia bastante, da sardinha que eu acredito que já nem tem mais. Então esses peixes mais tradicionais aqui da nossa região, não dizendo que o tambaqui não seja tradicional, mas que esse peixe que é retirado diretamente do rio e não de viveiros, como é o caso desse tambaqui, esses aí têm uma influência direta no preço e podem ter aí um acréscimo de até 50%, em alguns casos até de 100%. Está aí, olha, bacana, meu amigo, mostrando ali a origem do pescado, está ali a autorização de origem, o documento de origem do pescado que está sendo vendido. Pirarucu Diária de Manejo, autorizado pelo Ibama, o feirante da Manaus Moderna, estampando ali que o produto é legal desse jeito que a gente gosta de mostrar. É desse jeito que a gente gosta de mostrar. Sabe por quê? Porque no momento em que trabalha legalmente, o feirante da Manaus Moderna também é responsável pela manutenção dos nossos... É, tá certo, olha lá. Marcelas, mas esse lacre aqui, olha, esse lacre que o feirante está mostrando, ele vem no Pirarucu. No momento em que o Pirarucu é pescado ali no lago, seja lá no Juruá, seja aqui em Tefé e Mamirauá, ele recebe um lacre com uma numeração. E essa numeração, no momento em que ela é pesquisada no banco de dados do Ibama, ela diz o peso do animal, ela diz qual se era macho, se era fêmea, qual a idade. Tudo isso está ali previsto dentro do sistema de manejo. E o sistema de manejo existe exatamente para manter os estoques naturais, para que a gente faça essa pesca esse ano e no próximo ano o lago tenha Pirarucu novamente. E no momento em que o feirante só faz isso, só aceita comprar ali do fornecedor, se tiver o lacre do Ibama e vier de sistema de manejo, ele está colaborando para que nunca falte o Pirarucu bonito na feira da Manaus Moderna. Olha, Ricardinho, realmente, aplausos aos feirantes da Manaus Moderna, aos peixeiros da Manaus Moderna. Olha, Amaral, eu ia pedir exatamente isso do Ricardinho, uma salva de palmas, porque é realmente ali de se elogiar e principalmente reconhecer o valor dessas pessoas que acordam aí às três da manhã, já até é tarde, viu? Três, quatro horas da manhã, já até é tarde, para ir lá vender esse peixe maravilhoso. Agora, se eu soubesse ali, olha, Fred, traz um quilo desse Pirarucu para mim, que eu já vou deixar congeladinho lá para o Natal, lá para casa, tá? Faz essa gentileza para mim, por favor, traz um quilo para mim desse Pirarucu fresco aí, que isso aí rende, que eu vou te contar, ainda mais manejado, ainda mais um Pirarucu que é autorizado pelo Ibama, aí é que a gente come com gosto, que não tem nada pior do que você infringir a lei. E além do pescador comprar o peixe já com lacre, nós que somos usuários, nós que estamos lá consumindo, também temos que optar por comprar do pescador que vende o peixe com lacre. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, Marcelo, muito bom. Muito show. Eu gostei dessa atitude do feirante de mostrar. Olha, e a gente vai aproveitar para fazer o mexan. Marcelo Asmar, que é boa de mexan. Marcelo Asmar, mexan para o Pirarucu da Manaus Moderna. Pirarucu da Manaus Moderna, aquele legalizado. Você come, compra, come, faz o peixe, aquele peixe escolhido no Natal e não tem dor de cabeça e nem peso na consciência, porque o peixe é selecionado, manejado e autorizado. Compre na Manaus Moderna. Rapaz, não é brincadeira não, a natureza agradece, que beleza, hein? Abraço a todos os feirantes, olha o Meia aí trabalhando, nunca tratou um tambaqui, meu amigo. Olha aí, e coma o tambaqui com o camarão na banca do Geraldo, que fica lá na Manaus Moderna também. Show, Geraldo? Um grande beijo. Ah, que saudade daquele tambaqui sopado. Eita, beleza, bacana. Daqui a pouco a gente volta a falar direto da maior feira do Amazonas, trazendo informações com o Repórter Comunidade. Por enquanto, já já também você vai acompanhar destaque de polícia como este. 11 horas e 50 minutos. Olha só, essas são imagens da Delegacia Geral. Imagens que mostram a apresentação de dois suspeitos. Um deles foi preso na Paraíba, o outro foi preso lá em Santa Catarina. Não é isso, diretor Ivan Nascimento? Não, não, não. Um foi preso em Santa Catarina, tem um na Paraíba e o outro foi preso aqui em Manaus. Esses dois, que você acompanha na tela, são suspeitos de participar daquele sequestro de uma tesoureira de um banco lá na zona leste da capital. Eles sequestraram a tesoureira, o filho dela, ameaçaram o filho dela de morte e disseram que se ela não abrisse o cofre do banco e fizesse um saque lá, retirasse uma quantia, eles iam matar o filho. Foi exatamente isso que aconteceu aproximadamente um ano. Investigações da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e apresenta neste momento dois dos suspeitos. Um está preso na Paraíba, foi preso durante uma operação da Polícia Federal e esses dois aqui participaram diretamente desse crime. Imagine só para uma tesoureira de banco estar com uma arma apontada para a cabeça do filho se ela não vai fazer, né? Ela foi até a agência bancária, fez um saque de 700 mil reais e entregou a esses bandidos. Aliás, bandidos que utilizam o dinheiro desse produto de roubo, o produto desse roubo, dessas ameaças, são acostumados a fazer isso e que agem como se fossem pessoas de bem acima de qualquer suspeita. Às vezes se escondem atrás de algum tipo de comércio, compram uma farmácia, compram o mercadinho e aí você vai lá e ainda compra dele achando que está tudo bem. Na verdade, não está nada bem. Essas são imagens ao vivo, é isso, diretor Ivan Nascimento? Confirma para mim? São não, né? São imagens ao vivo ainda não, né? Da Delegacia Geral. Daqui a pouco a gente fala sobre este caso porque o Agora também traz informações sobre uma troca de tiros na Zona Norte da capital envolvendo um policial militar durante uma ação de combate ao tráfico de drogas. Um tenente da PM acabou ferido na perna e um dos traficantes foi morto no local durante essa troca de tiros. Os bandidos estavam neste táxi, como você observa aí nas imagens, ficou completamente perfurado de balas. É o que o Agora traz já já para você que nos acompanha ao vivo. São 11 horas e 52 minutos. Obrigado pela sua audiência. Está na hora de conferir mais um recadinho da Márcia Lasmar que fala sobre tudo, inclusive sobre a Manaus Moderna e agora traz mais uma dica para você. Deixa comigo, Amara. Olha só, gente. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade do tecido, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um novo conceito de beleza com prove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicolz Farma. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 53 minutos. Quero lembrar que dia 7 agora, meu amigo, neste sábado tem agora é festa na Zona Leste. Alô, Avenida Itaúba, João Paulo, Jorge Teixeira, você que está no Armando Mendes, você que está, meu amigo, no Grande Vitória, Nova Vitória, você de todas as zonas da capital, você que está na Zona Nossa, Santa Eteuvina, Monte das Oliveiras, Nova Cidade, Cidade de Deus, todo mundo é convidado a participar com a gente deste grande evento cultural que já faz parte da rotina da Zona Leste de Manaus. Marcelo Asmar, eu queria te responder antes da gente ir para o intervalo. Eu fiquei te devendo ali, eu e o Cristiano, na verdade, ficamos te devendo a participação de uma banda revelação aqui do programa agora, né? Isso, Amaral. Olha para a tua tela aí rapidinho. Jesus! Olha o outro! Meu Deus do céu! E a cara de sofrência do cantor! A cara de sofrência do cantor! O problema de botar esse negócio aqui é que eu fico vermelho de tanto isso, só falta eu explodir, né? A gente faz cada coisa, né? Não é brincadeira, não. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo para se recuperar com Agora é Festa na Zona Leste. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV. Até já!